E não estávamos errados, ele é um jogador incrível, ele é o meio campista que precisamos. A ideia do IAD é dar aos jogadores uma formação integral. É o que nós sempre sonhamos, jogar para os Falcões. Pronto? Super pronto. Te apresento seus companheiros. Eu sou a única estrela dos Falcões. Mata-me, ninguém vai mudar isso. O que você vai fazer? Mandar ele de volta para a cidadezinha dele. Gabo, eu estive jogando na sua cidade, eu sei o que você é capaz de fazer. Os Falcões têm que ganhar todos os jogos, entendeu, Lorenzo? Gabo está com valores muito baixos, Francisco. Pela primeira vez, eu estou com medo de entrar num campo de futebol. O importante é o caminho, Gabo, e o seu só está começando. Eu não preciso de física, eu tenho a mágica. Se formos para o campo para fazer o que sabemos fazer, que é jogar futebol, ninguém vai nos parar. Vamos, Falcões! Não pensa mais. É, agora ou nunca.